Coronel Domingos Soares tem cerca de 7.500 habitantes e no início desta semana se surpreendeu com o surgimento de 10 casos da Covid-19. Em vídeo enviado pela assessoria de imprensa, a prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida falou sobre a situação. A gente sabia que isso ia chegar no município porque é uma coisa inevitável chegar em todos os municípios, mas não assim tão alarmante como foi. De domingo para hoje estamos com 10 casos, todos da mesma empresa. Então, estamos monitorando, já foi separado todos os que estão com assintomáticos, com algum sintoma e a empresa está dando todo o suporte para nos ajudar com o Departamento de Saúde para que seja o mais breve possível, seja resolvido todo esse problema. São pessoas que vieram de fora trabalhar aqui no município, temos apenas dois que são do Coronel Domingos Soares. Mas, infelizmente, estamos com essa pandemia aqui. São trabalhadores de uma empresa que está construindo a APCH Foz do Estrela, pequena central hidrelétrica nos rios Iratim e Estrela, no interior de Coronel Domingos Soares, a cerca de 30 quilômetros da cidade. A obra deve ficar pronta em fevereiro de 2022. Neste local, há um alojamento para os trabalhadores. Nenhum trabalhador precisou ser internado. Todos estão estáveis, nenhum mais complicado, mas, infelizmente, deram positivo. Depois de encontro das lideranças do município com o Ministério Público e representantes da empresa, medidas foram anunciadas. Ficou estabelecido que eles vão disponibilizar um alojamento na obra, onde ficarão os que estão só com sintomas. E os que estão positivos ficarão alojados aqui no município, numa casa da firma mesmo. E o nosso Departamento de Saúde vai ficar monitorando eles e atendendo. Medidas de contenção também foram anunciadas na cidade. Todo cuidado é pouco. A gente está pedindo encarecidamente para toda a população se cuidar. Aqueles que têm condições de ficar em casa, ficar em casa. Sempre usar máscara quando for sair, usar o álcool gel. E vamos nos prevenir. Isso aí é uma coisa que a gente não estava esperando e que, de repente, em dois, três dias, surgiram dez casos. E, com certeza, vai aparecer muito mais. Então, a gente pede à população nossa que colabore com a gente, que fique em casa. Nós tomamos uma medida hoje, fizemos um novo decreto, fechando de novo o comércio. Isso não é para prejudicar ninguém. A gente quer que todo mundo fique bem. Então, estamos, assim, tomando essas medidas por precaução. As lideranças de saúde do Estado também estão atentas. Nós já estávamos monitorando empresas como o frigorífico, porque começou a acontecer bastante também no norte do Paraná e o Oeste Santa Catarina. Por conta disso, já nos antecipamos e tivemos o contato com os frigoríficos daqui e também com empresas que têm um considerável número de funcionários e que, porventura, também dividam espaços coletivos como dormitórios. Especificamente nesses casos da usina que está sendo construída entre Coronel Domingos Soares e Mangueirinha, são pessoas residentes da cidade de Concórdia, que também vieram contaminados e acabaram disseminando, então, a doença para os demais. Segundo ele, há uma subnotificação e que esses números vão aumentar com mais testes. Vamos nos deparar, sim, com o quadro crescente de números de casos agora por conta da oferta de exames que o governo tem colocado e disponibilizado. Então, teremos efetivamente agora um crescente número de casos aparecendo em vários municípios, não só da Sétima, como de todo o Paraná. Obrigado.